Onde você estava no dia 8 do 8 de 2020, na final entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Corinthians chegando na final aos trancos e barrancos e graças a uma vitória em cima do Palmeiras na fase de grupos lá no Itaquerão que ainda contou com uma provocação sobre a final de 2018 lá, vencida pelo Corinthians na mão grande. A gente sabe, viu? A gente sabe. Com certeza esses elementos deixaram essa final de 2020 muito mais atrativa, muito mais tensa. Foi com certeza uma das mais tensas que a gente teve nos últimos anos aí. Luiz Adriano abriu para cá, era um jogo muito mais morno do que a gente esperava, exatamente porque os dois estavam tensos, não querendo perder. E faltando um, um segundo, um, um segundo, faltando um segundo para acabar, o Gustavo Gomes derrubou o Jonari, pênalti para o Corinthians, os caras bateram e fizeram e vamos para a disputa. E quem disser que não passou o filme de 2018 na cabeça nesse momento, está mentindo. De qualquer forma, na disputa o Corinthians começou errando com o Michel Macedo e aí o Bruno Henrique tendo a chance de abrir para o Palmeiras e foi lá e bateu mal também. E o Cássio pegou e depois disso eu só lembro de vultos e deu cor, andando pela casa, indo para o quintal, voltando. E o Scarpe, o Lucas Lima praticamente recuando para o Cássio e mesmo assim ainda fazendo. Ainda o Veiga fez para a gente. E aí o Cantillo errou para os caras e aí na última batida, Patrick de Paula, joia da base, moleque promissor, vindo da Taça das Savelas, que obviamente não sentiria a pressão de uma final dessa, pelo menos naquele momento, foi lá e bateu com maestria e guardou o Palmeiras campeão em cima do Corinthians. E eu até hoje não me recuperei 100% dessa final. Você lembra onde você estava? Você lembra o que você fez na hora do pênalti para o Corinthians ali no último segundo? Se você quebrou alguma coisa em casa, se você se machucou, eu tenho certeza que você fez alguma coisa muito absurda na impulsão, porque é normal, não tem como. Mas essa final foi absurda e 8 do 8 de 2020. Que momento!